Tudo bom, pessoal? Esqueci o microfone Mas vamos tentar gravar sem ele mesmo Acho que vai ficar bom Porque eu vou só andar Aqui dentro do bairro Tá super cedo, então não devo pegar muito trânsito Tô saindo da academia agora aqui E eu resolvi gravar pra vocês Porque esse é o horário que dá pra gravar Então talvez eu grave Muitos vídeos Com roupas menos Formais Mas é porque esse horário Além de estar com o sol menos Menos forte no rosto Acho que é mais fácil pra gente gravar também E o resto do dia eu acabo ficando Mais focado em trabalho Vamos ver como é que funciona isso Vamos lá Eu quis contar aqui pra vocês Era pra eu ter contado isso daqui já Na semana passada Mas infelizmente Eu acabei esquecendo De contar essa história pra vocês E por ser algo Extremamente importante E eu resolvi gravar Porque senão eu vou esquecer de novo Eu vou contar aqui pra vocês Uma história que aconteceu comigo Há um mês atrás Se veio se desenrolando Até semana passada Semana passada eu resolvi dar um ponto final Nisso daí E falei Chega, deu pra mim Mas acabei perdendo Algum dinheiro Bastante dinheiro E eu acho que vale a experiência Pra trazer aqui pra vocês Vamos lá Há uns dois meses atrás Mais ou menos Como a gente viaja Muito de carro Eu e o Rafa Por causa das corridas dele Eu resolvi Comprar um outro carro Mais simples Mais Pé de boi Pra pegar a estrada mesmo E aqui Às vezes Na estrada Você pega algumas pedrinhas Que acaba Batendo na pintura do carro Enfim Eu resolvi pegar um carro Mais Pé de boi mesmo Pra gente poder viajar E ter um certo conforto Então o que eu quis pegar Um Passat Eu tinha na minha empresa No Brasil Um Passat Eu dirigi um Passat Porque eu achava que era um carro Muito bacana Muito legal Muito confortável É um carro honesto Tá Ele te oferece aquilo Que ele Que ele Que ele cobra por isso Então é um carro Aqui que é um carro barato E eu resolvi Pegar um desse daí E nessa minha busca Por um Passat Eu comentei com um amigo Esse meu amigo Me indicou um amigo dele Que era um comprador Era um vendedor particular Ele não tem loja Ele não tem dealer E o que eu vou contar Aqui pra vocês É exclusivamente Sobre questão De comprar carro Particular Tá Se você comprar Num dealer E se você comprar Num Numa concessionária Por exemplo É totalmente diferente Eles tem Uma série de responsabilidades Ali Eles tem Eles tem que ter documentação Uma série de coisas Enfim Fui atrás desse Passat Assistei um Passat Super bonito Prata Zero 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 Mega bem conservado Tava com Seis mil milhas Ele era Dois mil e vinte e dois E esse Passat Era do pai Dessa pessoa Que tava vendendo pra mim Tá Que era amigo Do meu amigo E o pai dele Tinha voltado Pra Acho que pra Espanha Ele veio pra cá Ficou três anos Transferido Como executivo De uma empresa E usou esse Passat Como ele Ele ia ficar pouco tempo Ele comprou o Passat Fez um Fez um financiamento Do Passat E Resolveu voltar pra empresa Deixou o carro com o filho Só que esse cara Era Da De Nevada Tá Ele não era aqui do Texas Ele era de Nevada Mas o filho Mora aqui no Texas Por isso que eu Acabei tendo contato com ele E vi o carro O carro estava na casa do filho Aqui Mas com placa de Nevada Certo E esse carro Que estava financiado Por um banco Que não vem ao caso aqui Tinha Doze mil dólares De saldo O carro valia Vinte e cinco Vinte e cinco Quebradinhos Tinha doze mil De De saldo De financiamento Na hora que eu olhei Eu falei Olha Bacana A primeira coisa Que a gente precisa fazer É transferir a placa Aqui Pro Texas Né Porque Eu acho mais fácil Você Que ainda é proprietário Do carro Transferir Transfere Se você tiver uma procuração Do seu pai Transfere Tá tudo certo Depois a gente vê Ah Mas é que precisa pagar O financiamento Isso Aquilo E tal E tal Pega o carro Leva Eu vou transferir Tudo isso daqui E você já quita O financiamento E na hora que eu Acabar a transferência Você me dá a diferença Do valor Bacana Ele mora Sei lá Quinze minutos Da minha casa Então assim Foi super fácil Conversar Ele sabe onde eu moro A gente tem diversas pessoas Que a gente conhece Em comum Tem quatro Cinco pessoas Que a gente conhece Em comum Então foi tranquilo O negócio Eu fui no banco No qual eu inclusive Tenho conto Fui lá E fiz a quitação Do carro Peguei a quitação Na minha mão Eu paguei os 12 mil Pouquinhos Era 12 mil Quebradinhos Eu peguei esse dinheiro Fui lá no banco Quitei o carro Peguei a quitação Tirei uma cópia Entreguei Pro filho Do dono do carro E falei pra ele Olha Você Quando você Me entregar O O Tyron Do carro Eu Te dou a diferença Tá bom Tá bom Beleza E o carro quitado Levei o carro Pra minha casa Carro lá Com placa de nevada Ainda E Ah vamos no DMV Fomos uma vez Fomos duas E o DMV falando Não Eu preciso Do dono do carro Aqui Pra assinar Com identificação Pra que ele Faça a solicitação De transferência E é um negócio Mais complexo Do que a gente imaginava Não é burocrático Mas é Complexo Precisava do Do pai dele aqui E o pai dele na Espanha Na Europa Não lembro que país Que era ele Mas tá na Europa Ah Então meu pai tá lá Meu pai tá lá Meu pai tá lá E nessas Passa uma semana Passa duas E aí No Texas Você precisa ter aquele Hoje na Flórida também Só que você cola na placa Pelo que eu me lembro Mas no Texas Você precisa ter aquele É um sticker Que você coloca Aqui no canto Do vidro Mostrando que o carro Está licenciado Até o mês Tal do ano Tal Tá Se você compra Carro usado É válido por um ano Porque todo ano Você tem que fazer A vistoria do carro Pra ver Se os 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 filmes Estão na graduação Permitida por lei Se você não Arrancou escapamento Se você não tá Com barulho Acima da média Se você não tirou Catalizador Eles fazem aquela Vistoria No Brasil Eu acho que é parecido Se você estiver no Brasil Ainda existia isso Na minha época tinha Se existia ainda Comenta aqui pra gente Por favor Aí bacana Fomos lá Fizemos a vistoria Do carro Carro perfeito Seis mil milhas Novo 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 Zero carro Tá 2022 Mais Zero Bacana Passou uma semana Duas Nada Três Nada Venceu O sticker do carro E aí eu falei pro Pro ex-dono Eu falei Olha Eu não consigo Nem andar com o carro Porque eu não consigo renovar Não, mas a gente consegue renovar Em nevada Quando eu for pra nevada Eu vou lá no DMV Eu faço renovação e mando Porque se eu mandar por correio Vai demorar pelo menos um mês Pra chegar aqui Eu falei Putz Meu cara Eu preciso Eu já paguei metade do carro Porque eu preciso andar Eu quero pagar outra metade do carro Pra você tocar a sua vida E eu tocar a minha Preciso resolver Enfim O tempo foi passando Aquilo foi me enchendo a paciência E passou um tempo Mais uma semana aí O pai do vendedor aí O dono do carro Ele infelizmente Teve um AVC Foi internado lá na Eu acho que foi em Espanha E ele tá lá E ficou internado E aí eu fiquei numa situação Super Deus me livre e guarde Mas fiquei numa situação Super delicada Porque Se eu Cobrasse Poxa O cara tá internado Eu fiquei me sentindo mal De cobrá-lo E se eu não cobro Eu tô com 12 mil dólares parado ali E o carro na minha casa Que eu não consigo usar E se Deus o livre e guarde O homem falece Eu O que eu paguei Vai entrar no inventário E aí é que eu não vou desenrolar mais Esse carro mesmo Então eu peguei o telefone Liguei pro Rapaz Falei Olha Você me desculpa Eu sei Sua situação é super delicada Mas assim Eu preciso resolver O meu lado também Porque Pelo menos Pro carro andar Porque aí eu consigo Viajar e tudo mais Porque não faz o menor sentido Eu disponibilizar 12 mil agora E mais 12 Na hora que ele me entregar O Tyron E deixar o carro parado Na minha casa E continuar usando o meu carro Pra viajar E tudo mais O objetivo não foi esse E esse Passat Já estava no seguro Porque eu coloquei no seguro No momento em que eu peguei a chave dele Então eu tô gastando seguro Já coloquei 12 mil em cima do carro E o carro tá lá Parado Enfim Ficou por essa Ele falou Sinto muito Não tenho o que fazer Tô indo pra Espanha Não vou tá aqui Não tenho isso Não tenho aquilo Enfim Vou ter que Esperar esse rapaz voltar Na hora que ele voltar Vamos ver como é que a gente resolve O carro tá parado na garagem Eu não sei nem o que fazer Porque assim Se eu continuar pagando o seguro E Esse cara voltar Eu Eu não sei por quanto tempo Ele vai ter que fazer Os 12 mil já ficou empatado Ali mesmo Já ficaram ali Travado de qualquer jeito E eu Vou ter que usar meu carro mesmo Porque eu não consigo andar com o carro Porque o carro tá sem O O stickerzinho Pra andar É Do Da validade Do Da placa dele lá Do 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 IPVA dele Vamos colocar assim Entre as Que é algo muito barato Muito barato Mas eu não consigo resolver Porque É lá em Nevada E eu não sei nem o que que eu faço Com relação a isso daí E Mesmo que eu mande pra lá Eles vão mandar pra casa do dono Do carro O sticker E não Não tem nem o que eu fazer Né Então enfim Ou eu vou lá com o documento do carro Em Nevada E tento resolver lá Mas eu não vou até Nevada Não tem nem tempo Pra ir até lá pra resolver isso Então é essa situação E eu queria Deixar aqui pra vocês É Já Já aceitei Que eu tomei esse prejuízo Que eu tomei esse prejuízo Pelo menos momentaneamente Quem sabe Lá na frente A gente vai Vai resolver Mas Eu deixo aqui a dica pra vocês Comprar carro de particular Só com o title Na mão E o documento da pessoa Na outra mão Mostrando que ele é o proprietário E é o nome dele Que está no title Ele assina na hora pra você É tomar lá da cá Porque senão Gente Vocês não tem Ideia Do tamanho Do estresse Que vocês Vão passar Só pra vocês terem ideia Por 3 mil a mais 4 mil a mais Eu Praticamente Pegaria um carro zero Tá Se não zero Eu pegaria um 2024 Com Sei lá Mil milhas Pegaria E hoje Eu digo pra vocês Que pra mim Era melhor ter pego isso Do que ter passado Esse mega estresse Que eu passei Com essa situação Porque realmente Não enxergo A menor possibilidade De Disso Se desenrolar Nos próximos meses Não é nem no próximo mês É nos próximos meses Porque O rapaz O pai do rapaz Foi internado Não imagino Que Uma recuperação De AVC Vai acontecer Assim muito rápido Não sei nem Quando esse cara Volta da Espanha Não sei nem Se ele volta Da Espanha E Eu não sei nem O que eu faço Com esse carro Porque pra ele Tá muito confortável Pra ele O carro tá quitado Pra mim É que é o problema Porque eu não consigo Desenrolar Isso daí Se eu quiser vender Também eu não consigo Nem vender Esse carro Então pra ele Tá super confortável Não vai negativar O nome dele Em momento algum Enfim Entrar com o processo Contra ele Não vale a pena Porque você entrar Com o processo Aqui Tolo é aquele Que acredita Que advogado Vai custar 10 mil dólares Não vai 10 mil dólares É o retainer inicial Depois você vai Mais 10 Mais 10 Mais 10 Mais 10 Um processo desse Vai custar 30 40 mil dólares Fácil 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 Por baixo E aí O carro vale 20 O que eu vou fazer Eu tô perdendo mais dinheiro Então sugestão pra vocês Comprar carro de particular É muito complexo Tem que ser Toma lá da carro É agora Não é Amanhã eu te dou o title Não, não, não É agora É agora Antes de eu pagar Eu quero ver o title E Minha sugestão É sempre Compra carro De concessionária Compra carro de dealer Tá Porque Ali eles têm A responsabilidade deles Eles vão querer prezar Pela qualidade Eles vão fazer Uma vistoria Antes no carro De te vender Eles vão fazer Uma série De De Precauções Ali Que Pra não explodir Pra eles Eles vão acabar Tendo que fazer isso Legalmente Eles têm que fazer isso Principalmente na questão documental E aí Vocês vão Vão estar muito mais Protegidos Comprar de particular É dor de cabeça Se for comprar É um bom negócio É tomar lá da carro Eu aprendi essa lição Pagando caro Tô Trazendo aqui A experiência pra vocês Compartilhando com vocês Porque eu acho que Eu falo sempre isso Pro meu filho Você pode cometer Outros erros na vida Mas se eu puder evitar Que você cometa Os mesmos erros Que eu cometi Eu vou fazer E eu tô fazendo isso Com vocês Dividindo pra que vocês Não cometam Os mesmos erros Mesmo a gente Tentando de todas as formas Fazer as coisas Mais leves possíveis Às vezes a gente Acaba Falhando aí E até idiota Dizer Poxa Um advogado Aceitando um carro Sem o documento Na mão Mas enfim Eu vi o carro zero Eu O cara mora Três Quatro condomínios Depois da minha casa Falei Ah não vai ter problema nenhum Isso aqui tá tranquilo Eu vou quitar Tá resolvido Ele é amigo de um amigo meu E nessas Eu idiota Idiota Tô me sentindo um idiota Eu acabei Caindo nessa daí Enfim Divido aqui com vocês Fiquem com Deus Um grande abraço Obrigado